Voltamos a apresentar Bandeirada Volta com Bandeirada, segundo bloco começando, não vou perder tempo Dessa vez eu não vou perder tempo, queridos ouvintes, eu vou fazer o seguinte Já vamos chamar a Fórmula E Fórmula E Fórmula E pra falar das duas últimas etapas que definiram o vice-campeonato a favor do Stoffel Van Dorn Só pra cumprir tabela, né? Oi? Só pra cumprir tabela, né? Sim O rapazinho de Cascais já tá pra lá de campeão, né? Sim, e a recepção dele em Portugal mostra o quanto que a Fórmula E é importante sim Esse bando de povo aí Ah, eu não assisto categoria com motor elétrico Então se mata já Vai preparando o suicídio Prova 5 e 6 de Berlim Primeira corrida na quarta passada Oliver Roland venceu com Robin Freundes e René Rast Completando o pódio, sensacional Felipe Massa O novo dançarino da dança do desempregado Décimo terceiro colocado Sérgio Sete Câmara, décimo quinto Lucas de Graça, vigésimo primeiro Porque teve um pneu furado Praticamente aniquilaram as chances do Lucas de Graça ser vice-campeão E ele de quarto ainda caiu pra sexto na tabela final Parabéns Na corrida 6, a Mercedes fez uma dobradinha sensacional, imponente Mostrando que vai dar muito trabalho na próxima temporada Stoffel Vandone venceu Nick De Vries foi o segundo colocado Sebastião Buemi foi o terceiro Lucas de Graça Oi? Tava lembrando aqui, Rodrigo O Nick De Vries, ele não tava na cara do gol pra ser piloto da Fórmula 1? Mais ou menos Não, eu digo assim Não, eu digo, ele ganhou a Fórmula 2 Mas ele optou por ir pra Fórmula E Tá certo, ele ia fazer o que na Fórmula 1? Se quiser, tem um salário poupudo pra você Aonde? Na Fórmula E, pro Nick De Vries Ah, tá Não, achei que fosse na Red Bull Falei, ué, já começaram as... Não, não, não Chegou A Mercedes chegou pro De Vries Você tem duas opções Você quer ficar de piloto reserva do reserva aqui na Fórmula 1 Ou na Fórmula E com vaga garantida e um salário poupudo Ele, opa, demorou Não, não, demorou e andou bem esse ano E ano que vem ele vai incomodar Aliás, Mercedes e Porsche ano que vem vão incomodar É... Os vacilos, vocês descontem, tá O Lucas de Graça foi o sexto Felipe Massa décimo sexto Sete câmara décimo nono E assim terminou o campeonato Antônio Félix da Costa A 158 pontos Stoffel Vandone, 87 Jean-Henrique Verne, 86 A Tetita conquista o tricampeonato de equipes Lucas de Graça, o sexto com 77 Felipe Massa, o vigésimo segundo Com 3 Sete câmara zerou o campeonato E a equipe Niu foi a única que zerou Tanto com Oliver Tove, tanto com Maquin Hoa Tanto com Daniel Abdi nessas provas finais Pela primeira vez uma equipe na Fórmula E Termina o ano zerada Sim, e tem novidade também já na Fórmula E, Rodrigo Tem um monte de novidade já É, tem mais um que vai estar junto com o Felipe Massa Na dança do desempregado Niu Yane Ah, esse já era meio previsto Só que mal esfriou a vaga Já tem algum, já tem gente no lugar já Pascal Verline no lugar de Niu Yane na Porsche Putz, segredo mais mal guardado esse Com certeza Tipo quando você conta aquele segredo pra sua tia Ó, tia, não conta pra ninguém, viu Meia hora depois tá no grupo da família no zap Não, ou tipo o Alonso quando voltou pra Renault 2008 Todo mundo sabia que iria Não, porque tem que esperar Porque não é assim Aquele puto anticlimax Desde que o Verline saiu da Mahindra Metade do mundo sabe que ele ia pra Porsche E se confirmou então André Lotter e Pascal Verline Provavelmente a última chance do Verline mostrar que Pode ser um piloto campeão Um piloto de ponta Que a situação tá feia pra ele Eric Fala tu Poupe minha voz agora Jaguar e Trofe Exatamente Jaguar e Trofe também teve as corridas 6 e 7 Lá no aeroporto de Tempelhof A primeira corrida vencida por Simon Evans Seguida por Sérgio Gimenez e Cacá Bueno O Adalberto Batista ficou em 10 A sétima corrida O Cacá Bueno venceu Seguida por Simon Evans e Sérgio Gimenez E o Adalberto Batista ficando na 8ª posição Inclusive na classificação final Eu vou pular um pouquinho aqui O Algo Saib Óbvio Foi campeão da Pro-AM com 171 pontos E aí vem a classificação final do geral Cacá Bueno em terceiro 111 Sérgio Gimenez em segundo com 162 pontos E Simon Evans campeão para um carai Com 163 pontos Eu não sei o que aconteceu Qual o apagão que deu no Sérgio Gimenez Ou sei lá Que ele conseguiu virar no finalzinho Foi bem equilibrado O problema foi esse Na parte final o Simon Evans cresceu demais E ganhou as provas Muito esquisito isso Muito esquisito Mas bom, pelo menos as duas temporadas De sobrevivência do Jaguari Trophy Uma ganha pelo Sérgio Gimenez Outra ganha pelo Simon Evans E o campeonato vai acabar E vamos ver o que vai sair para 2021 Para onde eles vão Vamos girar a chave então, gente Saindo da trilha elétrica Indo para a trilha de duas rodas Porque ainda bem Que a gente pode pôr trilha para a MotoGP MotoGP Temi demais Que a gente fosse colocar Marcha Fúnebre hoje, Eric Não, é... Aliás, só o seguinte Eric e Carlos, vocês Debatam porque O mais novo desempregado da praça Venceu Eu acho que eles não aprenderam com o Jorginho, né? Porque, de novo Na semana em que falou Tal piloto da Ducati Não trabalhará mais para a gente No ano que vem O cara vai lá e engata uma vitória Foi assim com o Lourenço E nesse final de semana Foi assim com o André Adovicioso E mais Foi a quinquagésima vitória da marca Na categoria máxima Desde 2003 Não foi só um picolé Foi tipo um caminhão de raguendaz todo Que ele jogou em cima da categoria da Ducati Mas a impressão que eu tinha É que ele já estava desgastado, Carlos É, fato Ele já estava meio que, sei lá, né? Eu, particularmente, achei Muito abuso da parte do Louvizioso O aumento que ele queria de salário Aí vai lamber, né? Sabão, né? A impressão que eu tenho E motomaníaco Se eu estiver equivocado Vamos debater numa boa Mas a impressão que eu der É que o Louvizioso Estava de saco cheio já De ficar batendo, batendo, batendo Batendo, batendo, batendo Martelo, martelo E não conseguir de jeito nenhum Vai tentar uma vida nova Em algum canto Assim, em fato Se ele quiser ir para a Superbike Se ele quiser ir para casa Ficar de boa Não, se ele se aposentar Mesmo sem título Eu falo Não precisa provar nada a ninguém É um grande piloto Isso é um fato Fato Tanto que ele foi Quem fez frente ao Mark Marques Nos últimos três anos Exatamente Ele ajudou a Ducati A voltar a ser grande Depois dos títulos Da passagem do Case Stoner Aliás, mais um na lista Case Stoner Sim E apesar de já ter Do pessoal Lá da Ducati Falar assim É, o Lourenço Ainda não está fora do par Eu ouvi assim Falei, não Mas, né É, porque eu acho Não, o que eu digo assim Eu acho que o candidato Francês à vaga Enterrou suas chances Depois dessa prova Cara, tudo bem Que ele veio falar Depois da prova Ele falou Se eu tive uns dez minutos Trocando ideia com o Valentino Eu falei para ele Que eu não fiz isso Eu não estava fora de linha De direção Ah, não considero Não considero Que ele fez de propósito Longe disso Até porque ele estava Na frente já Acho que ele foi Meio imprudente Não Não que ele tenha Feito de propósito Cara, eu acho que assim Ele 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 tem um ímpeto Um ímpeto A lá Montoya Da vida Que, cara O problema é que Está deixando de ser Montoya Está virando uma guinança Hein, Carlos Sim O que ele fez Com o Paul Spargaró Na prova Da semana passada O que ele fez Agora com o Franco Morbidelli E, cara E nisso O Brad Binder Chegou falando assim Valentino Rossi É o cara Mais sortudo Do mundo Gente Os dois pilotos Da Yamaha Porque a moto Do Zaco Quase pegou o Vinhales Tanto que tem uma imagem Que o Vinhales Ele tirou Também eu não sei Por que o Vinhales Tirou a mão do Guidão Ele faz aquela coisa Na cabeça Sabe Aquele Ai Não ia adiantar Porra nenhuma Se a moto acerta ele Neste momento O Rodrigo Chegou a confirmação Aqui agora Que neste momento O senhor Marcos Simoncelli Acabou de receber O Prêmio de funcionário Do mês Ganhou um aumento Poupudo Pelos trabalhos Prestados Durante a corrida Porque Para livrar A cara do Valentino Ali Ele deu Até empurrada Para que ele Entendeu Gente Isso é baseado Numa Machagem Que eu vi Uma vez Do O Valentino Acho que foi 2015 Foi logo No ano Que ele morreu Que estava lá O Valentino Na moto E o Simoncelli De carona Na moto Com uma Acho que Estava com uma Metralhadora Para pegar os caras Da frente lá Tipo assim Vai para cima Eu lembro Dessa chave Acho que foi até Capa no meu Facebook Uma vez Então Foi feio o acidente Viu gente Olha Cara Aquilo ali Foi Imagina você Tipo Você fazendo Um grampo Você está Começando a acelerar Tipo a 90 100 por hora Passa uma moto Um pedaço De metal Pedaço não Uma bola de metal Quase 300 Na sua frente Foi muito tenso Não E foram duas O pior de tudo É que foram duas Foi a do Morbidele Que passou mais perto Do Rossi E depois a do Zarco Que quase acertou O Vinales Pode botar Data de nascimento Nova para os dois Porque os dois Foram sensacionais Várias quedas Vários tropeços Várias zoeiras E o Roamir Conseguiu seu Primeiro pódio Na categoria Jack Miller Foi o terceiro Colocado Alguém tem Alguma coisa Para falar Da MotoGP Porque me aguardem No zero É Eu vou falar Também Se Lá no zero Se for Se for sobre o francês O que ele falou Na semana Não Inclui Não Não é sobre ele Mas me aguardem No zero Tá Mas eu vou falar No zero Também sobre isso Beleza Eric Tem mais algum Destaque da MotoGP Na MotoGP É até onde eu sei Não Por hora Por hora Acho que fechou Tirando Claro O Cara Na boa Esse incidente Que quase levou Os pilotos Da Da Yamaha É o RK do ano Praticamente É o RK do ano Eric Que bom que a gente Pode falar isso Saíram intactos Cara Não O pior é Rodrigo O pior é Quando eu vi Eu vi o acidente Na hora Eu vi o acidente Vi a É É O negócio acontecendo Eu falei assim O cara O maluco morreu O maluco morreu ali Aí quando eu vi Quando eu vi O Quem que estava lá Em posição fetal Ali Que eu não lembro É foi o morbidélio O francom morbidélio Quando eu vi Que o morbidélio Estava tipo Estava tipo Em posição fetal Que era uma posição Estava se mexendo Mas estava tipo Assim Incolhido Ali Eu falei assim Bom Está relativamente Boa Eu particularmente Eu levei um susto Na hora E vi o morbidélio Naquela posição De esticar a coluna E falei Nossa A coisa foi feia Depois você vê O acidente É que você vê A gravidade Que foi O quão Terrível Poderia ter sido Como poderia ter sido Terrível Também Na moto 2 O acidente Que envolveu O Ené Bastionini O Rafi Cearim O Edgar Ponsi O Farid Izzi Quando o Bastionini Caiu Logo depois A curva Lauda A moto Ficou no meio Do caminho O Cearim Foi fazer uma Ultravasagem Ele não viu a moto E atropelou a moto Destruiu a dele Destruiu a do Bastionini E quase se arrebentou Inteiro O Edgar Ponsi Para desviar Das motos E do Cearim Também acabou caindo E levou junto O Izzi Rá Bandeira vermelha Um susto danado O Bastionini Desesperado Pensando morreu O Cearim Não teve Uma Fraturinha Sequer Essa eu assustei mais Essa eu achei Que o Rafi Cearim Tinha morrido A panca Do Cearim Também Cara Eu olhei Fimeu Morreu Porque do jeito Que pegou ali A moto rampou E eu levei um susto Maior com a da moto 2 Do que da moto GP Foi muito feio Também Mas a da moto GP Teve um pouco De plasticidade Se assim Posso dizer Sim A da 2 Foi densa Mas felizmente Ele não teve Uma fraturinha Sequer Tá prontinho Pra correr Na semana que vem Se os médicos Permitirem A vitória Foi do Roger Martin Aliás O mosquitinho Sabe aquele mosquitinho Que de vez em quando Buzina no ouvido Dizem 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 Que ele estaria sendo convencido Pela Red Bull Pela turma da Red Bull E pela KTM A ficar mais um ano Na moto 2 Em vez de ir Em vez de ir pra Pramac Mais um ano Na moto 2 Com Uma possibilidade De subir Em 2022 Provavelmente No lugar do Lecona Se o Lecona Não emplacar Ou se o Petrute For um vexame O Roger Martin Entra na Tec 3 Extra oficial Queridos ouvintes Não tem nada De oficial nisso Por quê? Porque o Roger Martin Tá sendo cotado Pra ser piloto Da Pramac Junto com Francesco Banaia Pra 2021 Com essa coisa Dovizioso Não sei ainda O que vai acontecer Mas foi um buchicho Que eu andei ouvindo Luca Marini Foi o segundo Marcel Schiroter O terceiro colocado Moto 3 Albert Arenas Venceu Com Raul Mazzini Segundo John McPhee Na terceira posição E a classificação Do campeonato Tem ainda O Fábio Quartararo Que deu um azar Do cão na corrida Escapou Foi parar na Brita Mas voltou Completou a prova E é o líder Com 67 pontos André Adolvizioso 56 Maverick Vinales Vivo ainda 48 pontos Na moto 2 Luca Marini 78 pontos Zenea Bastianini 73 Jorge Martins San Luis Os dois Com 59 pontos E na moto 3 Albert Arenas É o líder Com 95 pontos John McPhee 67 E Ayogura Com 65 Próxima prova De novo No Red Bull Ring Aí como GP da Estíria No próximo Fim de semana Carlos Eric Mais algum destaque Jogo rápido Imagina se o Dovi Consegue reverter Esse cenário E ganha Esse ano Aí imagina Se ele vai Para a Prilha Com status De campeão Do mundo Tá Então você Alega A Prilha Da Vida Com Alex Spargaró Tomando Pedala Não Ele assumindo O lugar Que seria Do Iannone Que não vai ser Mais É que ninguém Ninguém sabe Ainda o que vai ser Né É Foi pra lá Você vai ser Nosso piloto Pra ser campeão Lá Bom Quem sabe Já tão vendo Já tão vendo Que a A Kabazaki Não é tão Imbatível Assim né A aguardar Esse fim de ano Vai ser legal Esse fim de ano Vai ser interessante Carlos Vou trocar Opa Vamos lá Não Vou trocar a trilha Primeiro Vamos trocar a trilha Primeiro Pra falar de motociclismo Motociclismo Tua vez Sim Claro É A moto A MXGP Continua No Letônia Da Vida Onde teve Os GPs De Riga E Keguns Nas quatro provas Os vencedores Antônio Cairoli Se recuperando Do fim de semana Meio ruim Que teve semana passada Em segundo lugar Roman Feber Com sua Kabazaki Jeffrey Herlings Em terceiro Na prova dois Arminas Yazzicones Vencendo Só uma coisa Rodriguerico Yazzicones É o piloto da casa Ou não? Não Não Ele é da Lituânia Ah tá É Eu sabia que era Alguma coisa perto Jeremy Seward Em segundo E Jeffrey Herlings Em terceiro Na prova três Tim Geiser Recuperando também O Reinado Vencendo Yazzicones Em segundo Jorge Prado Em terceiro Primeiro pódio Que beleza Do campeão Avassalador Da MX2 No ano passado Sim Fato Mais um futuro campeão Cara Jorge Prado Em terceiro Na prova quatro Jeffrey Herlings Vencendo Com Antônio Cairo Em segundo E Arminas Yazzicones Em terceiro E o Tim Geiser No chão Classificação Ah acontece né Fazer o que? Acontece Graças a isso É um É um É um Cravo na ferradura Venceu a prova três Chão na quatro Exatamente Classificação Jeffrey Herlings Com 213 Tim Geiser Com 167 Arminas Yazzicones Em terceiro Com 163 Pontos Próxima prova No fim de semana De setembro De 6 do 9 Em Afyonkaraisal Na Turquia Caramba que trava a língua Nomezinho Do cão Pra falar Repetindo Afyonkaraisal Exatamente Vamos lá então gente Agora a gente gira a chave Agora a gente muda de De figura E a gente reza Pro YouTube Não bloquear nosso vídeo Porque É uma trilha nova Que vai tocar Então chegou a hora Da gente falar da Indy Indy Treinos Para as 500 milhas Em Indianápolis O Fast 9 Só não teve Bump Day Porque tivemos 33 inscritos Então os 33 Estão garantidos No grid Tinha muita gente Zicando o Dalton Kellett Mas não deu certo Carlos Fala aí Eric Sim Te virem Marco Andretti Fez a pole Eu não tenho O Marco Andretti Marco Andretti Trucidou nos treinos Foi muito bem Realmente É Scott Dixon Deu um migué Deu um migué Não andou na segunda tentativa Guardou o carro Deu aquele sorrisinho maroto Na entrevista coletiva Sabe Eric Aquela bem troll Já dizia Zeca Pagodinho No final da festa O bicho vai pegar Ficou quietinho Naquela risadinha Marota Como que ele diz Essa é minha De novo Quase Quase Ficou na segunda A posição Terceiro Takuma Sato Impressionante Porque ele passou Só em nono Ele foi o último A garantir vaga No Fast 9 E conseguiu Um brilhante Terceiro lugar Eric E a Penske Aliás E a Chevrolet Tomou Um Cacete Não A Chevrolet Sabe qual foi o melhor Chevrolet O melhor Chevrolet Foi quarto colocado No grid O VK Só ele também Correção O único que passou Para o Fast 9 Não Dos 12 primeiros Eric Dos 12 primeiros Só ele de Chevrolet Nunca aconteceu isso Na história Mano do céu Mano do céu Sabe qual foi a cena Da Penske Do fim de semana Qual dela O Will Power Ontem Com um binóculo Olhando O desempenho Dos outros Na pista É só assim mesmo O melhor carro Da Penske 13º Com o New Garden Mas o Rodrigo Na verdade É porque o seguinte Não sei se vocês Não sei se vocês Estão ligados Mas é porque Esse ano A Penske Celebra o Jubilão De Prata Do Do Vexame de 95 Então eles resolveram Tentar Reviver aquele momento História É a única explicação Plausível Não mas essa prova Promete ser Essa prova Promete ser Totalmente diferente Das últimas que a gente viu Porque vê só Ed Carpenter Todas as vezes Que ele correu em Indianápolis Ele passou pro Fast 9 Vai largar em 16º Isso quando ele no Fast 9 Não garantia a pole Exatamente Por isso que eu achei Mais surpreendente ainda Outro carro que anda muito bem em Indianápolis Que são os carros Da Dreyne Hanbold Última fila Pros dois Tanto pro C de Karan Quanto pro J.R. Eudbrand Aí na última posição O Ben Hanley Da Dragon Speed Caraca O H3 Na 28ª posição Sim 28ª posição Fernando Alonso 26º É Simão Pagenou 25º Tony Canaan 23º Meu Tá Tudo bem que o O carro da O carro do Canaan Pelo amor de Deus Já é meio memes Né Sim E cara Detalhe Pra essa prova Chassi novo Carro novo E de folha Pro Tony Não tem nada de remendo Ali A equipe já é um remendo Carlos A equipe já é um remendo É Eu sei Eu sei Mas é aquela coisa Pra uma despedida Um pouco menos feia Pro Tony O Antônio José Falou assim Não Pra você Pra Indy 500 Vai ser tudo novo Aliás Vocês viram Vocês viram As pinturas dos carros Né Bom Primeiro que eu acho Maranhão Eu acho Eu acho que eu sou o único Que fica olhando Um monte de spotter guides Só pra ver as pinturas Dos carros Eu acho muito bem feito O trabalho que o pessoal Você não é o único Rodrigo Não é Faz É brilhante Agora eu tenho que dizer Uma Coisa Eu acho Lindo O carro Vai largar em último Não interessa Mas o carro da Dragon Speed É muito bonito A pintura do New Garden É maravilhosa Esse carro A marca da Shelby Power Brilhante E ó Você falou O do Do New Garden Ah sim E nós temos Entre os nove Nós temos quatro carros Da Quatro carros Da Andretti Entre os Aliás cinco Cinco Quatro da Andretti Contando o Marco Andretti Que é da equipe Andretti Herta Os dois da Rei Rao Um da Ganassi Um da Carpenter E um Da Dale Coyne E outra coisa Também Rodrigo O Marco Ele tirou A melhor Volta Volta Não O tempo Total A melhor Volta De todos os 33 Durante a Classificação Ele botando 231.8 Ninguém fez isso Sim Não e ele já tinha Quebrado o recorde Nos treinos Preparatórios Ele detonou Ele tá por enquanto Com fino Vamos ver Se é o canto do cisne Agora vamos ver o domingo né Vamos ver no domingo Dia 23 de agosto A partir da Uma da tarde Quantas milhas De Indianápolis Essa vai ser Se o Marco Vencer Velho O Mário O Mário O Mário Coisa de semanas Barra mesa Tô indo nessa Gente Agora posso Descansar em paz Acabou a maldição Cara Não Se o Michael Ganha O Michael Acho que também Em doida Porque o Michael Bateu na trave O Michael em doida E o Mário Fala assim Agora eu posso Dormir em paz Posso descansar em paz Todo mundo A família inteira Vai ficar só um vasco No mundo É maldade Cara eu só sei Essa corrida O Michael O John O Jeff Quem mais Os Andretti Que tentou e não conseguiu Além desses três O Aldo O Aldo também O Aldo O Aldo também Cara Eu só sei O seguinte Vai ser Uma prova Sensacional Porque a Chevrolet Não vai querer Ficar pra trás Os caras com certeza Estão sentados Buscando Alguma coisa Pra esse motor Amiguinhos Amiguinhos Eu tô Eu tô sentindo Eu vou dar um palpite Aqui E vocês sabem Que quando eu dou Palpite de 500 Eu perigo Ganhar sozinho Olho no Takuma Isso é palpite fácil Ele tá largando E os três primeiros Eu vou palpitar Que o vencedor Vai sair Da décima posição Pra baixo Rapaz Ah Mas Outra vez Que eu dei O palpite do Takuma Ele também Tava no Fast 9 Aí vocês Não Acho que não Levei sozinho É Com o rabo do cão Porque o motor Não estourou Foi o único Honda Praticamente que não estourou O dele Quebrou de todo mundo Pois é Até o do Alonso Até o do Alonso Lógico A graça tá onde Vamos em intervalo gente E o meu motor Meu piloto Rapidinho Qual deles É Tá curva né E o meu motor Meu piloto Fica onde É É O meu motor Meu piloto É E aí dele Que não Que tivesse o motor estourado Ele quebrava todo mundo Lá na rua Bora pro intervalo então Família Agora olha Promete ser uma das melhores Indy 500 O povo que tá lá atrás Não vai querer ficar lá atrás Tão cedo não E Ó Aguardem Assistam Deem algum jeito de assistir Certo Porque nós vamos pro intervalo Daqui a pouquinho A gente tá de volta Tchau 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 Tchau